Fala galera, é Caixa! Tô aqui pra dar uma dica especial pra você. Quer comprar a moto ou carro pra você trabalhar? Ou pra passear com a família? Ou quer comprar a casa dos sonhos? Venha para Multimarcas Consórcios. Administradora de consórcios, líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036 1666 e faça o melhor investimento da sua vida. Multimarcas Consórcios, 3036 1666. E quando se fala em consórcio, Multimarcas Consórcios, seu consórcio multibrasileiro. Quando pensar em adquirir seu carro, moto ou casa própria, faça consórcio, meu amigo. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcio, Consórcios, é patrocinador oficial de grandes clubes do Brasil. Entre eles, Flamengo, quase campeão brasileiro, Cruzeiro Esporte Clube e vai por aí afora. Tá na América, enfim, o Fabiano Cazé, que eu mando o meu abraço e esse eu tiro o chapéu. Mas a verdade é que o Aelto já chegou depois de muita dificuldade. Você vem de Florestal, meu filho? Esse aqui é o secretário de Esportes da Prefeitura de Florestal, jornalista, meu parceiro. Boa noite. Boa noite, Ramon, Melani, todos do estúdio. Boa noite a você de casa. Cidade complicada quando chove, né? Não, ali não é brinquedo, não. Você está sabendo essa notícia aí desses jornalistas entregados. Você conhece todos eles? Sim, conheço. Inclusive, há um tempo atrás, nós suscitamos algo nesse sentido aqui, né? A questão daqueles que são, na verdade, assessores de imprensa de clubes e, na verdade, não cumprem aquela função de jornalista mesmo, né? O que é uma vergonha. Agora, eu vou falar aqui, ó. Hoje são quanto dia? Hoje são do primeiro. Primeiro de novembro. Amanhã é feriado, dia 2. Dia de finais. Vem mais por aí. Tem mais negro envolvido nisso. Eu estou dizendo. Tem mais gente envolvida nesse esquema aí. Vocês aguardem, que a limpeza está começando a ser feita. E tem que vir à tona mesmo. E o Cruzeiro só não foi para a lama, para o fundo do poço, porque chama-se Cruzeiro Esporte Clube. É uma instituição forte, Melani. Não fosse isso, estaria atolado até o talo na lama. E não teria. A areia movedista precisa que afundem lá. Mas como é muito forte, e essa chegada do Zezé, eu espero que ele não acomode, viu, Zezé? Espero que o conselho gestor também continue agindo. E doa em quem doer. Doa em quem doer. Põe para fora. Põe para fora. Limpa. Acaba com essa podridão. Com essa cabada que veio para tentar acabar com o Cruzeiro. Coja, que eu nunca vi um negócio terrível. Agora ele chegou. Você pode mandar seu mensagem. 996-428-473. O torcedor do Cruzeiro vai estar na alegria com a... Já tem a mensagem aqui. É, Zezé, eu sabia. Se você quer ler, faz favor. 996-428-473. Manda sua mensagem. Cruzeirense, atleticano que está com a barba de molho. Porque amanhã é o Fortaleza, hein? Eu acredito que a mensagem seja de um atleticano. Ele está perguntando assim, ó. E aí, bancada, vocês são os melhores. Mas aí só tem cruzeirense Marco Antônio Ferreira de Nova Lima. Ô, Marco Antônio, deixa eu falar para o Salco. Me ajuda aí. Pô, o programa só tem falado... Eu estou com um jornalista aqui que testemunha ocular. Só tem falado de atlético aqui. Inclusive, semana passada, o Melani se declarou. Eu sou declaradamente americano. Camisa até verde aqui. É, ó. Chegou mais uma fera, que é o Carlos Cruz. O time já começa a ficar completo. A gente compreende tudo. Veja bem. Falar um negócio desse, está chegando mais um que é testemunha ocular. O que se fala de atlético nesse programa. Agora, vocês querem que eu fale mais do que no atlético? Uma porcaria de um time desse. Quer que eu invente? Quer que eu invente? O time não ganha ninguém. Vocês querem que eu vou ficar falando só atlético, atlético, atlético? Põe um time para ganhar, então, uai. Eu tenho que parar com esse negócio, Marco Antônio. Você me desculpa, pelo amor de Deus, uai. Aceitem que o time está péssimo, está mal. Eu vou chamar a coletiva do Abel. Você pode mandar sua mensagem. Nesse meio tempo, o meu capitão chega e junta-se aos companheiros. Carlos Cruz já está no pedaço. Põe o Abel para falar. Mas fala com vontade, Abel. Não vem com essa conversinha mansa, não. Vai. Hoje, dos sete jogos, foi que nós jogamos pior. Porque o Botafogo, ele não acelera. Então, eles ficavam lateralizando a bola e nós, esperando. Quando roubávamos e saímos, para nós termos o contra-ataque, como foi no último gol, nós dámos a bola para o Botafogo, erramos o passe. Aí o Botafogo acelerava. Porque nós vamos sofrer todo o jogo. Nós vamos precisar de todo o jogo de uma ajuda mútua, né? Do companheiro, do colega, do incentivo, da crítica, da bronca, da briga. Mas a satisfação que a gente tem quando o jogo acaba e a concessão, uma vitória como essa, ela é extremamente satisfatória. Abel, você desmoralizou. Eu disse que foi a melhor partida do Cruzeiro sob o seu comando, você dizendo que o Cruzeiro não julgou nada. Mateu o meu comentarista. Então, imagina... Só, Abel, que eu vou ficar aqui com o meu comentarista. Imagina o dia, então, que julgar bem. Vai encontrar a seleção brasileira e qualquer um que encontrar na frente vai atropelar. Treinador, ele me disse que foi a pior dos oito jogos, o pior jogo. Carlos Fus, boa noite, amigo. Boa noite, boa noite, amigos, pessoal de casa. Como sempre, desculpa pelo atraso, porque o trânsito é infernal. Não, a chuva, você tem que pedir desculpa e a chuva, você não. É infernal. Olha, o Cruzeiro realmente não jogou bem. Não jogou bem. O Cruzeiro passou o segundo tempo todo com os seus jogadores no seu campo de defesa, sofrendo um sufoco que a bola não entrou por incompetência do Botafogo. Então, escapou de sofrer o empate ali, pelo menos. Escapou mesmo. Olha, deixa eu aproveitar. Mas eu destaquei o posicionamento do time. Deixa eu aproveitar. Mas é que... Como se diz no jornalismo, na comunicação, profeta do fato acontecido. Eu estou destacando que o Cruzeiro jogou bem. Profeta do acontecido. O Carlinhos já viu, também achou que o Cruzeiro não jogou bem. Eu achei que o Cruzeiro jogou o suficiente para conseguir uma vitória importantíssima. Foi um jogo de muita pressão, um jogo de muito nervosismo e gostei da forma que o Abel posicionou o time. Principalmente depois que fez 1x0 para segurar o resultado. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Você manda agora a sua mensagem que o Aéu está de vento aberto aqui. Eu quero cumprimentar ali o Alisson. Você está com o microfone aí, Alisson? Sim. Com o amigo do Melani, ser amigo do Melani é amigo nosso. Você é jornalista? Sim. Tudo bem? Tudo, João. Está ligado o microfone? Está beleza? Está ok? Alegria recebê-lo aqui. Tudo certinho? Tudo bem. É um prazer estar aqui no programa. Agradecer ao Melani pelo convite. A todos vocês. Você estava falando sobre o jogo do Cruzeiro ontem. Vale destacar não só o resultado, mas a campanha que o Abel vem fazendo. Se for ver os últimos oito jogos, apenas uma derrota. Então, assim, o Cruzeiro tem que pensar não só na atuação. Mas você tem que lembrar que uma derrota teve dois ou três empates. Sim. Hein? Foram quatro empates e três derrotas. Quatro empates. Sim. Salve pelo gombo. Se o Cruzeiro não estivesse nessa situação, seriam resultados excelentes. O problema é a situação política que o Cruzeiro vive. E o que está acontecendo com o Cruzeiro está manchando a história. Porque o Cruzeiro é um time que tem muita tradição no futebol. E acaba que está acontecendo igual a política que aconteceu recentemente. É um mensalão e cada dia vai descobrindo. Não, lá está pior que o mensalão. Está pior que o mensalão. Está pior que o mensalão. Não, mas se Deus quiser, o Sérgio Moro deu um jeito lá. Ele correu atrás. Aqui nós temos gente que está correndo atrás. Eu fico muito feliz de você estar conosco aqui. O Rubinho foi atacante? O Rubinho foi atacante o Galo. Eu joguei lá de 60 a 70. Dez anos de... É. Comecei na escolinha de Babatana. Quem que você lembra que eu vou me recordar que você jogou? Qual é o que você jogou? Com todos, 71 com todos. Bom, então o teu privilégio é ter sido campeão brasileiro. Não, mas em 69 para 70 eu tive um acidente de carro. Aí fiquei oito meses internado. Custei a recuperar. Mas está sangue ao coco. E quando eu voltei para o tratamento, o Ábio Duarte, cara médico, me proibiu jogar bola. Até 26 anos. Ô Rubinho, você tem que explicar que no acidente você não estava na gandaia, não. Inclusive, explicar quem estava dirigindo o carro. Quem estava dirigindo o carro. Nós fomos jogar em o bar com algum time nosso. Era o time juvenil, foi campeão de 66, 67. Lula, Vantuiu, Prediro, Zé Maria, Thiago, mais a quem aqui... Bibi, Lula, Romeu, o time era uma massa. Fomos quatro vezes campeão em cima do Cruzeiro Juvenil. Inclusive, no último jogo, ganhamos do Cruzeiro de 4x3 lá no Independência, em 1967. 4x3, ganhando o exato. E nisso, eu continuo no Juvenil. Eu ficava na posição do Beto Ramos. O Beto Ramos era a minha reserva. É, então tem. Na época era a minha reserva. Aí teve o acidente. Quem estava dirigindo o carro? O Babatana estava dirigindo o carro. Nós fomos jogar em o bar. Fomos jogar em o bar. Na volta da... Chegando o câmbio de luz ali, nós morávamos tudo no Padre Eustáquio. E pegava o ônibus de Lima. Aí o Babatana tinha um carro, um primos lá. E quando deu o cheiro para mim, eu, o Romeu e o Vantuiu. Aí chegou na Amazonas, o carro foi através da Amazônia, veio o ônibus da Cometa e chegou o nosso para cima. Mas posso falar com essa coisa? O importante é que você está aí, São Tagual, Porta, Cinelli, tá bom? Não, não, eu não tenho... Eu não tenho marcas nenhum, sabe? Porque naquela época, você deve lembrar de Sovigílio. Ah, isso é muito tempo atrás, eu não lembro. Sovigílio Batista, Soflores, pai do Getúlio. Ele era o grande diretor da Brama. O que eles fizeram? Ele me colocaram para trabalhar na Brama. Eu perdi o futebol. Certo. Mas fui trabalhar na Brama. O importante é estar recebendo vocês aqui hoje, isso é que é o mais importante. Não, eu agradeço a vocês pela... Pô, a alegria é nossa. Diga aí, Ailton. Agradeço o Melani, que é um grande amigo nosso. Tem mensagem aí, meu amigo? Grande pessoa. Tem sim, tem uma mensagem de Cabo Frio. É o Dias Filho, que está falando assim, ô Melani, você acha que o Cruzeiro estava aguardando a vaga da Série B para o seu co-irmão? Nem tanto, né, amigo? Responde que a Multimaga está chamando. A Multimaga... Nem tanto, nem tanto. O Cruzeiro não está aguardando a vaga. E nem porque eu ainda acredito que o Atlético está correndo perigo, mas não está na lista dos que estão realmente ameaçados. Está na lista, sim, senhor. Está na lista. Faça a lista e ele está lá. Ramon, Ramon, Ramon. E tem muitos outros interessados. Muitos outros interessados. Entendeu, né? Mas o Atlético é um deles. Me fala a mensagem dele. Uma mensagem interessante, baseada no que tem dito o Carlinhos aqui. Boa noite, todos do Horizonte Esportes. Sou o Geraldo Charrão, aqui do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Opa! Está falando assim, o Tiago Neves disse que não consegue carregar 10 nas costas, mas é engraçado que 9 aguenta carregar ele e o Fred nas costas. Gostou, Carlos Cruz? É isso. Gostou, Carlinhos? Que beleza, hein? 8 consegue carregar 3, mas agora 3 não carregam 8. O Tiago Neves tem que realmente guardar a boca para comer a farinha dele. E ele falou, ele falou exatamente. Eu ouvi a entrevista dele, ele falando. Não tem mais jeito. E não carrega 10 nas costas. Vamos para o intervalo, porque a Multimarca chamou, tem que ir para já. Alô, Fabiano Caseca. Um abraço, velho. Vamos lá. Para cuidar da minha família, faço questão sempre do melhor. E quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você encontra aqui, nos supermercados BH. Vem conferir. Filé de peito de frango rivele, 9,70. Linguiça para churrasco perdigão, 9,90. Ovos brancos, 7,98. Café pilão, 6,98. Refrigerante Pepsi, 5,49. Supermercados BH. Para você e sua família, sempre o melhor. E uma grande oportunidade para você fazer suas compras amanhã, é feriado, tá? É dia de finados. Vá a uma das lojas dos supermercados BH. Todas funcionando. Mais de 220 lojas espalhadas por Minas Gerais. É a rede varejista que mais cresce no Brasil, em Minas Gerais. E se apertar no Brasil também. Então amanhã é dia de você ir no supermercado BH. e já aproveita embaixo, já sai dali e vai logo para o Poço Atlântico. Eu vou falar depois de terminar o comercial ali. Eu vou falar do Poço Atlântico. Poço Atlântico. Vai.